Olá, me chamo Antônio Carlos Permino, tenho 53 anos, sou morador da Rocinha, sou membro fundador do Museu Sankofre Memória e História da Rocinha. Museu esse que se constitui como um museu de percurso, que é um percurso que nós realizamos na Rocinha a partir da parte alta, justamente por onde a Rocinha começa, a Rocinha começa de cima para baixo. Até para se ter um entendimento, a parte alta é onde a gente tem uma visão bem interessante da cidade do Rio, principalmente da zona sul, dos cartões postais. E entender como é que se deu esse processo de crescimento da cidade, também de como que a Rocinha foi se constituindo, como que esses moradores da favela da Rocinha, eles contribuíram para o crescimento da cidade. E aí o museu não é só abrigar acervos antigos, é um espaço de pesquisa, de memória, de educação, de debate, reflexão. É um museu que é para dialogar com a sociedade, com todas as pessoas, assim como o mundo todo. E o símbolo Sankofre é um pássaro mítico com a cabeça para trás e o espécie para frente. Significa, se eu quero construir o presente e o futuro, eu tenho que olhar o passado. Olá, nós somos o MUF, Museu de Favela. Uma organização não governamental, porém, nós somos um museu reconhecido pelo governo do estado do Rio de Janeiro e por todos os órgãos importantes voltados para museologia. Em 2008, antes da ocupação da OPP no território, um grupo de moradores voltados para o social, engajado, resolveu aceitar o desafio de musealizar todo o território, dando início a esse processo com a criação do Circuito das Casas Celas. É uma galeria a céu aberto, casas que foram estrategicamente selecionadas, grafitadas, receberam arte na IFE também. Suas pinturas ao longo desse roteiro vai representando toda a história de ocupação da comunidade até os dias mais remotos. A gente começa no Mirante da Paz e mostra, primeiramente, toda a beleza natural do bairro de Ipanema, praias, a forma como a elite, a burguesia de Ipanema mora. Só depois que a gente mostra esse cenário que a gente mostra a comunidade e mostra como o contraste social é gritante. A gente diz que, a partir de agora, eles estão entrando dentro de um território museal integral. O primeiro museu de território de favela do Brasil e do mundo. E esses painéis, que foram dominados por quase as telas, ele foi coordenado pelo grafiteiro Acme. A gente construiu um roteiro com 25 casas, retratando os 100 anos de história do complexo Cantagalo-Pavão-Pavãozinho. Então, cada casa tem uma placa de identificação, ela tem uma parte, uma importância da história da nossa comunidade. Oi, gente, aqui é Cosme Felipe, senso nascido e criado no Morro da Providência. A gente vai subir a Providência e vai fazer o Rolé dos Favelados. Pra você que não conheceu ainda o Rolé, vai poder conhecer online. O que é favela? O que é favela pra você? Favela pra mim é a solução que os trabalhadores e trabalhadoras deram pra sua questão de moradia. E a gente vai subir mais um pouquinho e vai ver um pouco mais da primeira favela, o Morro da Providência. A gente vai subir agora uma das escadarias da Providência. A gente tem várias entradas pro Morro da Providência, mas essa daqui é uma escadaria especial que contém o Galeria Providência. O Galeria Providência, que é a reunião de vários artistas, grafiteiros, que vêm aqui pintar, desenhar as paredes do Morro da Providência. Essa cidade foi construída com os nossos braços, em cima das nossas dores. E aí Obrigado.